Por falar em calor, feirantes empresários do segmento de hortifruti também precisam ficar atentos. Isso porque os preços de frutas, verduras e legumes podem variar nessa época do ano. O que não faltam são estratégias para garantir o melhor produto para a mesa dos consumidores. Aqui ó. Suportar o calorão dos últimos dias não tá fácil pra ninguém. Também, haja criatividade pra amenizar a sensação térmica de estar dentro de um forno. Pra todo lado que se anda, a frase mais ouvida e falada tem sido. Ai que calor, não gosto de calor de jeito nenhum. Tô aqui que tô suando. Neste tempo de pelo menos uns três sóis pra cada um aqui em Governador Valadares, porque há um tempo atrás era um, agora aumentou. Deve ter pelo menos uns três pra cada um. Então, a gente ainda tem como ainda se refrescar, quem pode fica no ar-condicionado, quem pode fica no ventilador, o pessoal toma um banho a mais. Enfim, várias artimanhas aí que a gente consegue pra se hidratar, pra ficar bem, pra dar uma amenizada no calor. Agora, e as frutas e as verduras? Como que o pessoal tá fazendo pra deixar esses alimentos tão importantes assim, bem hidratados, bonitos, suculentos, hein? Então, a gente tá onde? Na feira, aqui na feira no bairro São Paulo, pra conversar com o pessoal, pra saber o que o pessoal tá fazendo. E aqui na banca do senhor Valdete, a gente tem até um... O senhor tá aguando a sua horta, é isso? Regando a minha horta aqui, ela tem que manter sempre regadinha, porque tá muito quente, o calor tá intenso, né? Então, nós temos que fazer o possível pra manter ela mais viva, porque até uma hora, uma e meia, mais ou menos, a gente tá aqui na feira ainda, né? Então, a gente tem que tá regando ela pra não murchar. O seu regador sempre na mão, sua arma aí, ó. Exatamente, aqui tem uma arma aqui boa pra regar a horta aqui, tá bom? E a estratégia do senhor Valdete deu super certo. Olha a banca dele aí, cheia. Me atraiu mesmo, passa nos ossos, tudo, vem comprar um desse aqui, ó. Por quê? Eu gosto mais das verduras dele, gosto mais das verduras dele. Tudo molhado, enregado? Tudo molhado, enregado, fresquinho. Esse calor, esse caldante aí que a gente tá presenciando aí, eu nunca tinha vindo, meus 16 anos de feira, eu nunca tinha vindo esse calor tão escaldante aí que tá acontecendo. Do caminhão, direto para a Câmara Fria. Aqui na Seasa de Governador Valadares, a Central de Abastecimento, SA, o equipamento não para. O presidente da Associação dos Comerciantes do local, Giro Zabud, disse que a Câmara Fria tem sido a primeira necessidade para evitar prejuízos e garantir a qualidade dos produtos. Se você não tiver uma Câmara Fria, pra você manter a mercadoria fresquinha, você perde ela muito rápido. O calor tá muito intenso esses dias, então tá uma coisa absurda. É típico de Valadares mesmo, né? Mas esse ano parece que vai fazer mais calor. Agora, em questão de o nosso cliente compra a mercadoria, leva pro comércio dele, se ele demorar a vender também, ele vai ter problema com quebra de mercadoria. A mercadoria dá uma cozinhada. Ela fica mole, fica sem qualidade, fica muito fraca. Se por um lado o calor escaldante exige mais cuidados, por outro lado as vendas estão tão quentes quanto o tempo, tanto na Seasa quanto na feira. As vendas estão boas, principalmente nessa semana que a gente tá. A semana que vem as vendas são melhores ainda, porque começa o mês, isso é normal. E o mercado tá estável, tá comprando, tá vendendo. Tem mercadoria que tá ficando mais caro, tem mercadoria que tá ficando mais barato, porque o calor acelera a produção da mercadoria. E tem umas mercadorias também que ficam mais caras, porque a mercadoria chega a perder na roça, e nem é transportada aqui pro Seasa. E se caso sobrar, aí vem a criatividade e a solidariedade do brasileiro, mundialmente tão copiada. Nós vamos, pega e doa. Entendeu? Nós temos dois institutos aí que a gente doa pra eles, entendeu? Eu tô nessa pegada de fruta e salada nesses dias. Melhorou demais meu estado. Tá muito quente pra ficar comendo comida ali. Mas eu gosto mesmo de feijoada. Tá muito quente pra ficar comendo comida ali.